Tem algumas coisas que a gente tem que consertar de ontem Lembra que eu não tava conseguindo colocar crítico no meu personagem? É bem óbvio que eu não ia conseguir colocar crítico no meu personagem Porque tem aqui o Critical Hate, que seria a porcentagem de crítico Ele estava aumentando o dano crítico Então a gente vai dar uma upadinha aqui pra poder... Poder pegar um crítico ali Ok Já respondi? Ah tá, tem que responder tudo aqui Very good, very good, very good Yes Tá galera, peraí Vamos nos... Vamos nos preparar aqui pra fazer uma quest Deixa eu ver aqui no mapa o que temos para hoje Temos ali, temos aqui, vamos pra cá E aí, vocês estão jogando mu? Teve gente que falou que não conseguiu pegar aqui, galera Os links estavam na descrição do vídeo, tá? Eu depois acabei colocando os links lá Mata esses indivíduos aqui que estão me atrapalhando Teve gente perguntando se eu ia criar uma guilda aqui Cara, eu não sei, o jogo parece ser bacana Tô pensando O que vocês acham? Vocês têm que deixar aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, tá ligado? Ok, destruí um de três Temos que destruir mais dois Olha, a matemática tá boa, né? Onde você aprendeu essa matemática? Foi no YouTube? Não foi no YouTube, não E aí, quando eu upar, eu vou aumentar meu crítico Porque eu fui um cara muito lerdo naquele lá Acontece quando você tá fazendo, assim, um vídeo Pelo menos comigo, né? Eu jogo em resoluções baixas Isso não que isso seja uma desculpa muito certa Mas, às vezes, eu acabo não vendo coisas que estão na minha cara, tá? Beleza Completamos a Crest Vamos dar uma olhada aqui onde tem outra questão pra fazer Vamos subir lá Ok, a gente tenta fazer todas as As quests que tem aqui próximo, né? E depois... Pera aí, vamos dar um gring aqui Bem bizarro Boa pra farmar Peguei bastante XP O que é isso aqui? Eu recebi um e-mail Uma cartinha Ah, tá Eu tenho que checar na cidade Não tem como eu abrir aqui Provavelmente foi aquele item, né? Que eu tive que responder a pergunta pra ganhar Então vamos continuar subindo aqui Embora o jogo seja point and click, galera Ele é um point and click um pouquinho mais refinado, tá? Acaba sendo quase que action A jogabilidade Só por essa questão mesmo de Você ter que clicar Pra poder andar E acertar o seu adversário Mas as skills Elas são bem livres Ok Yeah Valesca tá ficando fortinha Tem uns caras que já tem patch, né? Eu quero ver onde que eu arrumo esses patch Se eu já não tiver o patch E eu tô aqui, tipo, viajando na maionese Que eu sou esses caras buros Tá, temos mais uma ali Vamos lá E aí eu vi gente falando Aqui, ó Agora a gente pode upar aqui o nosso critical rate Ok Agora provavelmente a gente vai dar um criticalzinho ali na galerinha Nosso critical aqui, ó 0,10% Já vai dar pra dar um critical Uma hora vai subir Sobe o critical Não vai subir Tá baixo o nosso critical Mano, muito boa pra farmar Recomendo fazer, hein? Recomendo fazer ela E recomendo fazer mago pra farmar Geralmente farmam muito bem No começo No final também, tá? Mas São dicas de MMO aí Pra galera O problema de mago é que você gasta muita mana, tá? Geralmente arqueiro você farma bacana E Não tem esse problema de mana Ok Ok Good to see you again What's your urgence? Tem urgência não Só quero poderes Poderes de Greyskull Tá, já vamos aceitar essa quest aqui Eu terminei essa quest lá embaixo Eu vou lá de uma vez Primeiramente Deixa eu abrir esse manage patch aqui Porque eu não tenho patch Me dá um patch Patch, é o patch, é o patch, é o patch É o patch, é o patch, é o patch Eu não tenho patch Eu não posso fazer isso no momento Ah, quem disse que eu não posso? Eu vou matar mesmo Tem uma quest que eu tenho pra fazer aqui, ué Aí tipo, você quer fazer uma quest lá do outro lado do mapa Aí você lembra que você tem uma quest aqui pertinho aí E você fica aqui fazendo essa quest, por quê? Porque você é muito louco Não Muito bom, galera O jogo tá com uma qualidade muito boa A base de jogadores tá bem alta também A distribuição de keys foi massiva Recomendo Recomendo mesmo E olha que eu não costumo trazer jogos ruins pro canal, tá? E quando o jogo é ruim, eu trago e falo assim, ó Esse jogo é ruim, galera Não jogo Esse aqui parece ser muito bom Pelo menos o que eu tô jogando aqui até o momento tá muito bom Depois viram aquelas palhaçadas de asa poluindo a sua tela Mas tudo bem, né? Que me incomoda muito no mu Que me incomodava nos mu's antigos Além do jogo ser um jogo graficamente ultrapassado, né? Essa é a questão das asas Tipo, poluíam bastante Não sei se tem como tirar isso Na verdade, galera Vamos completar aqui em cima, né? Porque o caminho tá muito longo pra chegar lá embaixo Então vamos fazer essa quest aqui de uma vez Thank you Eu vou completar essa daqui de cima também Depois que eu fizer as coisinhas aqui em cima Eu desço pra fazer E eles adicionaram, é claro Uma jogabilidade Boa ao jogo Embora seja point and click E o jogo leva o nome de mu Tem alguns elementos de mu e tudo mais Mas ele traz elementos muito competentes De outros MMOs e RPGs, tá? Então, assim Pra galera que já gostava de mu antigamente Vai continuar Tendo alguns elementos que vão Lembrar o seu mu Mas tem coisas aqui que Você olha e fala Olha, isso tem em outros jogos também Isso é legal Completei, vambora E acho que é importante Você ter essa renovação Colocando elementos que deram certo Porque aumenta o replay de jogo, né? Você querer jogar mais e mais e mais Tem diversas coisas pra você fazer Caraca, um grid nervoso Você já matou muito, Sirius Vamos mostrar a Valesca Como ela está Ok Ah, aceitei mais uma quest aqui Tudo bem Temos uma bandana Vamos equipá-la Mas não muda a aparência? Aparentemente é uma bandana Só não dá pra ver muita coisa, né? Mas tudo bem O que seria isso? Skill? Vamos lá Tá, a gente pode aumentar Essa Esse ataque básico nosso aqui, tá? Então a gente tem que ir Poder físico mais 3% Slow mais 7% Cura Concentração Destruição Destruição Que aumenta o crítico A porcentagem de crítico O dano de crítico Agora Eu tô pensando em colocar um slow Temos 3 slots pra colocar Eu vou colocar um de slow Se bem que dá um crítico de 2% O slow eu acho que vou precisar mais pra frente Então eu vou colocar o crítico É Beleza Não tem problema E vamos aumentar ainda mais o nosso crítico aqui, né? Você tá jogando de arqueiro é bem básico, tá, galera? É crítico e slow Nossa, 0,20% Como assim, cara? Ah, tá O meu ataque ele já leva mais 2% Tipo, não aumenta nos meus status, aparentemente, né? Tá, ela me deu uma quest pra fazer Eu vou lá fazer essa quest dela Será que eu já dou um crítico? Nossa, agora eu dei um crítico 319 ali, bruto, hein? Ó O crítico ele sobe amarelo É Eu ainda tô com o crítico bem baixinho, mas Conforme a gente vai upando, a gente vai colocando Ó, 344 Chora, monstro Chora, monstro O monstro é uma aranha pequenininha, tá ligado? Eu tô lutando pra matar ela Bom, que você tem esquiva aqui, que é bem legal Aí, como eu tava falando, questão de build pra caçador 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 não, arqueiro, né? Eu tô falando caçador pro smite Eles são bem básicos nesses MMOs, assim Você coloca o crítico Geralmente eles são Focados aí nessa questão de crítico, slow As vezes alguns tem opção de você aumentar o range do seu ataque básico E aí, se você quiser dar uma farmadinha, você upa as suas skills em área Bem básica essa questão de caçadores, arqueiros e tudo mais Ok Ah, temos uma quest Enhanceded to the mine base Que que é isso? Minecraft? Isso não é Minecraft não, hein, mano? Pera aí, eu tenho que voltar ali pra poder ver o que esse cara tá me dizendo Destroy a energia negra Ah, tá, eu tenho que chegar no level 10 pra fazer essa quest aqui E eu tô quase chegando no level 10 O jogo tá dando uma lagzinha, questão de servidor Até mesmo por estar no beta Eu tô quase chegando no level 10 Eu vou lá embaixo fazer aquela quest lá Se eu precisar, eu volto aqui em cima e faço a minha outra quest E assim vai Porque a vida é assim, né? A questão de clã, o pessoal tem me perguntado Se eu for jogar esse jogo O que parece que vai ser, eu não tenho certeza Eu até vou criar um clã Mas É muito complicado eu jogar esse jogo, entendeu? Porque eu não tenho muito tempo O cara dando um grid nervoso aqui Tá Vamos descer pra terminar a nossa quest ali embaixo Tchou, 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 tchou Jogo bem legal até o momento Sério, tá? Lagado, mas sério, tá bem legal Olha que tem umas areia atrás de mim aqui, moço Obrigado Ok Beleza Eu tenho uma outra aqui, bem pertinho Que é pra destruir em energia Negra Sei lá Não é esse daqui É o outro aqui embaixo Vamos lá Nossa, subiu um critico Vamos lá Já foi? Agora eu tenho que Try to destroy everywhere Destroy Ah, eu tenho que ir lá em cima Beleza Provavelmente vai me mandar destruir isso daqui Aqui embaixo Novamente Mas tudo bem É bom que a gente vai andando no mapa Vai conhecendo o mapa Eu quero sair logo dessa zona Desses bichinhos Só que eu não tenho tempo pra jogar Tipo, eu tô gravando aqui agora E provavelmente só vou jogar quando eu gravar novamente Entendeu? Então fica bem complicado Aparentemente esses monstros não dropam equipamentos Teve um que dropou poção Mas até agora eu não vi nenhum equipamento Será que só tem drop de equipamento em dungeon? Ou em monstros mais fortes Esses monstros pequenos aqui não dropam equipamentos Pode ser que sim Ok Acabei de... Eu falei em equipamento Acabei de ganhar o equipamento aqui E eu acho que eu ganho um pet Vou ganhar um pet na próxima Coisa que eu fizer Na próxima quest Eu quero entender o porquê que não tá aparecendo Tipo Não vai aparecer Ou será que não aparece de propósito Mas tá bom De qualquer forma ela tá linda Maravilhosa Questão de guilda Vamos ver aqui Night's League Condição de guilda Guilda List Level 1 Level 1 1, 15 Tipo Social Monster Hunter Caracterial Giant Input name Vou colocar TV Serials Será que isso é uma guilda? Não né Aqui eu só acho Tipo Eu não posso criar Tô ficando louco Algum lugar eu crio guilda Mas não vamos pensar nisso aqui agora Tô ficando bem doido Eu já consigo fazer a quest ali do amiguinho Mas vamos lá Vamos lá pegar essa quest E vamos opar o nosso crit 0,30% Seremos um personagem muito forte E provavelmente vai ter alguma quest Pra eu poder matar essa Monstra aqui De qualquer forma ela já tá morta né Vou ter que matá-la novamente Ó Viu? Falei ó Ela dropou uma paradinha aqui Então aparentemente monstros mais fortes Dropam Outros itens Mas eu não sei o que aconteceu não Sei lá O que que é aquilo Não foi item não I don't know Ok Vamos fazer essa quest Evil Energy Forest Forest gun Contador de floresta Sei lá Não sei Piada ficou ruim Dinamite Vai explodir Mano Quem colocaria dinamite No canto Peguei uma dinamite aqui Desarmei ela Eita Surgiu uns boizão ali Vamos entrar nessa dungeon novamente Auto party Matchings Ok Foi cancelado Não sei o que aconteceu E o party Preciso de uma parte de cinco membros Valesca Tá ok Cadê a galerinha Que tá aí Não tem mais ninguém pra ir Sai do grupo Legal que ele pega pessoas Que estão próximas de você E coloca na PT Te dá a opção de entrar em PT com elas Só se elas aceitarem Mas isso é legal Caraca Peraí 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 Uau Vai dar pra farmar Legal Bele Leões Ah É Vou deixar esses goldzinhos pra trás Depois eu vou me arrepender Mas tudo bem Vamos tentar pegar um grind bizarro aqui Olha Como é que ela é boa no grind Grind, 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 grind Tudo nosso Ok Caraca Caraca Que que é isso Um monstro É É um monstro Um monstro atrás de mim Monstro que os seus monstrinhos Morreram Caraca Os monstrinhos foram mais resistentes do que o monstrão Gring, grind, 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 grind Gring, grind, 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 grind Gring, grind, 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 grind Nossa, que da hora, cara. Esse jogo é muito bom no sistema de combate. Tudo bem. Para de me bater aí, moço. Morra, hell. Cara, muito bom jogar de arqueiro nesse jogo, sério. Consegue limpar uma área grande. Com boa facilidade. Ok, completei a dungeon. Vamos só ir para o final dela aqui agora. Completei a dungeon não, né? Completei a quest. E ainda de quebra ganhei uma habilidade nova. Eita! Mas a mana vai embora, viu? Vixe, cara. Vocês viram esse tiro? Agora tem a final da dungeon, mas a quest eu fiz. Caraca, tipo... Eu ganho... Eu ganho uns buffzinhos, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Naquele círculo acontece alguma coisa? Mota um tanto de Gold, me dá? Tem que quebrar esse círculo aqui Ok Aqui nada acontece, né? A minha terceira habilidade vai ser boa contra um boss ou coisa do tipo Eita, esse daqui é monstro Nossa, mas essa habilidade aqui é OP, mano, gasta a mana toda, mas é OPzona Ok, peguei um bracelete aqui Ok O que é isso aqui no chão? Ah, um buffzinho Beleza, vamos aumentar o nosso taxa crítico aqui Peguei mais uma paradinha aqui Peguei uma luva também, tá tudo ótimo Maravilhoso Temos que quebrar isso daqui agora no meio Não quebrá-lo no meio Ou que isso tá aqui no meio, cara Pra abrir a passagem GG Open the door Caraca Caraca, será que é um mini-boys ou um boys ou super-boys? Avril, Larvar, Curse, Caster Eita O cara vai me amaldiçoar Shit Eita tio, achei que a dungeon tinha acabado Não acabou não Pesadão 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 na dungeon Tamo meu OP, ó Morreu 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 Gasta muita mana, né? Tem que trazer uns potesinhos Ui Acho que eu lurei muito Lurei muito nada O personagem tá OP Beleza Beleza Eu vou entrar aqui só pra abrir o mapa Porque não tem nada aqui mesmo Ué, cara Será que eu posso trocar esse equipamento aqui? Tipo Vai aparecer essa opção novamente pra... Acho que eu posso trocar de tempos em tempos, né? Estranho Estranho Vamos subir aqui pra saída dela, né? Acho que tá tudo certo Sim Isso é a saída ou é uma nova entrada? Isso é a saída ou é uma nova entrada? Isso é a saída ou uma nova entrada? Não sabemos Caraca, é o boi Boi tatá, boi tatá Pega a criancinha que tem medo de naná Caraca Caraca É amigo Tu é forte Eu tomo um slow maldito aqui Eu tomo um slow maldito aqui Legal Tô gostando da dungeon Se todas as dungeons forem assim Você fazendo coisas e tudo mais Você vai precisar de um grupinho legal pra jogar Caraca Não, não quero voltar pra cidade não Apertei errado Nossa, mirei totalmente de bugado Top Morreu Tive ajuda ali Caraca, peguei vários itens Chora a sociedade Ei, Iris Thank you Ah, agora eu consegui um patch Close Tá, vamos lá Primeiramente vamos ver o que eu peguei aqui Eu peguei várias coisas, ó Material Isso daqui é pra mim Dá pra usar Vamos ver aqui Ataque Não vai me ajudar no momento Temos um patch Larva Um arco da hora Que eu peguei aqui Sinistrão Ih, os itens tem durabilidade Agora que eu vi Ah Ok Peguei o meu patch Summon Rename Vamos colocar o nome dele de Batata Batata Ok Summon Ó Batatinha Vamos sair daqui Batata Vambora Estamos aí galera, é isso aí Acho que tá bom Por agora É É Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O Mu Legends tá bem legal Tô gostando bastante Provavelmente eu vou continuar jogando Mas eu não tenho certeza Tem que ver Como é que vai ser Porque se eu Tiver que me dedicar a esse jogo aqui Eu vou ter que me organizar direitinho Mas eu vou deixar pra vocês aí na descrição o site Pra você pegar as keys O site do game E a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Fui Tchau